Fala galera linda do canal Rolucassete, o canal para quem é louco por filmes. Hoje vamos falar de um grande filme, Judas e o Messias Negro. E esse filme tem muita coisa para falar sobre ativismo, sobre revolução e sobre resistência. Vamos falar de Judas e o Messias Negro. Se você gosta desse canal, já se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho e bora para o conteúdo que está bacana demais. O filme vai trazer a história de Fred Hampton, um ativista revolucionário, líder do partido dos Panteras Negras. Então ele é chamado ali de presidente e ele tem todos os companheiros ali ao seu dispor e vai mostrar a trama dele tentando fazer acordos políticos com os Crowns, que era outro partido e tentando fazer algumas outras coisas e fazendo seus discursos inflamados o tempo todo. Toda hora mostra as experiências e os ensinamentos e os discursos que ele deixou. E Fred Hampton era um rapaz muito jovem, eu não sabia disso, ele tinha apenas 21 anos de idade. E o filme mostra muito a coisa dos bastidores também dessa história e a perseguição contra o partido dos Panteras Negras pela polícia. O filme traz um rapaz que está infiltrado ali nos Panteras Negras pela polícia e ele vai tentar ali entregar o Fred Hampton de mão beijada. E o filme tem essa trama que é sensacional. Os filmes baseados em histórias reais sempre são muito interessantes e quando você assiste você fala, uau, isso realmente aconteceu. E esse filme é um deles. E o filme tem na atuação a dupla queridinha do Corra. É, aquela dupla daquele grande filme Corra. O Daniel Kaluuya, que venceu o Globo de Ouro 2021 por atuação nesse filme de melhor ator coadjuvante. O Daniel Kaluuya, isso é impressionante. Você vê que ele faz o texto com muito ímpeto ali quando ele tem que fazer aqueles discursos de forma forte. ele consegue realmente fazer aquilo e ele está muito bem na sua interpretação. Quem já viu algumas cenas de Fred Hampton, ele está parecido e ele está bem legal fazendo o papel. O outro da dupla é o Lake Stamford. Ele está fazendo o papel de William O'Neill, que é o cara que está infiltrado ali para tentar ajudar com que capturem o líder Fred Hampton. Ele está ali porque ele cometeu ali um pequeno crime de assalto a veículo e foi parar nas mãos de um policial que ele é meio casca dura e ele, para não prender o cara e não dar muitos anos de prisão para o cara ele coloca o cara como infiltrado e o cara cai como patinho e vai em uma missão muito perigosa. E esse policial é interpretado por Rezé Plemons e ele faz uma grande atuação. Ele é o mesmo cara que esse ano fez o Estou Pensando Acabar Com Tudo que também é um ótimo filme desse ano não sei porque não foi para as premiações mas tudo bem. Nesse filme ele é Roy Mitchell que é o policial que tem que capturar o Fred Hampton então ele faz de tudo inclusive colocando um infiltrado para tentar capturar e continuar essa perseguição aí aos Panteras Negras então o Partido dos Panteras Negras vai sofrer com o Roy Mitchell que é um personagem muito impiedoso e ele é sarcástico muitas vezes e ele é um cara que faz muita chantagem com seu infiltrado então o filme vai mostrar essa veia do Roy Mitchell de ser um cara periculoso e impiedoso. E a direção fica por Shaka King que é um diretor meio novo aí fez poucas coisas mas já assinou a sua grande obra Judas e o Messias Negro é realmente algo que vale muito você percebe que ele escolhe uma grande história para contar baseada em fatos reais e ele conta de forma primorosa ninguém que assiste o filme vai achar lento vai achar chato e também ninguém vai achar diferente do que aconteceu realmente essa é uma história real muito bem contada e ele faz aí a direção com maestria dando aí prioridades para os seus grandes atores e o Martin também faz parte do elenco fazendo um grande papel ele escalou um elenco bom deu um roteiro bom na mão dos caras e os caras fizeram chover e esse é Judas e o Messias Negro um dos melhores filmes dessa temporada de premiações se você chegou até aqui e curte o nosso canal não deixe de se inscrever no nosso canal deixe o seu like, ative o sininho e até o próximo vídeo valeu galera!